Estar é um bom doce, pá. E aquela luz de pau. Foi bem secada, né? E isto já são só os restos, pá. Os nossos feitos filhos, pá. Ganharam três minhas pequenas, pá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau!